Bom dia, boa tarde, boa noite gente, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo aí Hoje eu vou dar uma limpeza aqui no quintal, ontem eu dei uma capinada aqui geral E hoje eu vou dar uma limpeza aqui e vou fazer esse vídeo aqui, vou mostrar tudinho pra vocês aí, valeu gente? Mas antes de começar essa limpeza, tá aqui meu balde aqui, eu vou catar uns limão aqui, que tá cheio de limão aqui no chão Aí pra não ir pro lixo, eu vou catar esses limão aqui, que depois a gente faz alguma coisa pra eles aí, valeu? Então acompanha o vídeo aí, dê bastante like e compartilhe, valeu? Eu vou mostrar pra vocês o que eu limpei ontem ali, deu bastante mato, tá tudo ali empilhado, eu vou mostrar pra vocês E hoje eu vou se escar tudinho, e se der eu vou descer lá pra baixo também pra dar uma limpeza na rua também, que tá muito cheio de mato Então gente, acompanha o vídeo aí, dê bastante like, compartilha, quem não é inscrito no canal, se inscreva e vamos pro vídeo, valeu? Como eu tava falando com vocês aí gente, olha, tem bastante limão aí no chão, eu vou pegar os que tão melhor, que tão bom Aí ó, não sei se tá dando pra vocês verem aí, eu vou pegar os que tão bom, eu vou botar tudo nesse balde aqui Depois eu mostro o resultado pra vocês aí, tem muito limão aí no chão aí Então acompanha o vídeo aí, dê bastante like aí, valeu? A gente vai escolhendo os que tão bom, só limãozão bom Os que tiver ruim a gente deixa de lado, mas os que tiver bom a gente vai catando Vai guardar aqui tudinho, que depois deixa aí no balde aí, minha sogra manda pra minhas cunhadas Manda pros outros aí, porque limão na roça, aqui onde a gente mora, é muito fartura, porque tem muito Mas pra cidade, o pessoal cobra até, eu acho que, dois, três reais um limão, né? É um limão não, um saquinho de limão Então gente, daqui a pouquinho eu volto com vocês aí, eu vou mostrar como é que tá aqui Olha aí gente, ó Só em um pé Agora eu já fui pro segundo pé Ainda tem um terceiro pé lá embaixo E olha que eu tô catando só os bons Aí, cada limãozão Aí, ó Essa época aqui, é muito limão Agora eu vou pro outro pé lá embaixo Não sei se tá dando pra vocês verem aí, porque tá muito sol aqui batendo Mas eu acho que tá dando pra ver Olha aí Então, outro pé Aqui são três pés, ó Só que esses pés aqui, não tá dando muito limão, não Mas o limão dele é pequeno assim Mas tem muito caldo Pronto aí gente, ó Já catei, ó Já catei, ó Deu mais Quase um balde cheio de limão Isso porque ontem Parece que meu sogro já catou limão aqui ontem Pra levar lá pra onde ele tá ficando lá Ele tá trabalhando numa outra comunidade aqui Ele levou 14 limão aqui pra levar pra lá Então, gente, olha aí, ó Quase um balde Se eu for arrancar do pé Os que tão maduros Dá mais de dois baldes Mas só peguei os que tava caído Porque ventou Aí peguei os que tava caído Ainda tem uns jogados Igual, ó Lá na frente tem um Mas tá lá do terreno do vizinho Vou até lá pegar ele Então, gente É muito limão Olha aí Olha aí Eita Na cidade, o pessoal paga é caro, né Na cidade, pra vender lá Eles querem pagar um Uma mexaria Não vale a pena nem Você deslocar daqui pra cidade pra vender Olha aí, ó Deu quase um balde de limão Então, gente, é isso aí Eu vou limpar isso aqui tudinho Tem muita folha Eu vou mostrar lá em cima pra vocês Não vou falar, talvez Porque tem som Talvez eu vou ter que silenciar esse vídeo E narrar ele de novo Porque tem som aqui no cajueiro Mas eu vou mostrar pra vocês aqui O que eu já fiz Aí, ó Muita folha Aqui, ó Eu capinei isso aqui tudinho ontem Tá tudo limpinho Limpei tudinho aí Mais um limão aqui Aí, ó Eita, mas é muito limão Aí, mais um aqui, ó Opa Então é isso aí, gente Eu vou Aí, ó Os matos aí ainda Os coisas no chão Eu vou limpar Isso aqui tudinho Vou dar uma ciscada boa E vou Aí, ó Tanto de mato Que eu tirei daqui ontem Depois eu vou botar Esse mato tudo ali Vou Tacar fogo neles Limpar aqui tudinho E vocês vão seguir o vídeo aí Valeu? Segue o vídeo Dá bastante like Compartilha Valeu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Recolhendo o lixo. Vou mostrar para vocês no resultado como é que ficou aí. Tudo limpinho, valeu? Acompanha o vídeo aí e dê bastante like, valeu? Aí gente, já limpei tudinho, agora é só, como diz a lua aí, é o pior do ciscar. É recolher as folhas, porque tem que tirar as folhas, porque se você não recolher essas folhas, as galinhas vêm e espalha tudinho. Então, vamos ver quantos tem aqui. Tem um, dois, três, né? Nosso caminhão já está aqui, caminhão que vai transportar as telhas, as telhas não, as folhas. Tem mais um aqui, então, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, doze, eita, lele, doze, treze, quatorze, quinze, olha aí, como eu falei com vocês, olha, as galinhas já passou por aqui, olha lá, eu juntei tudinho, as galinhas já espalhou tudo. Quatorze, quinze, ali, olha lá, eu juntei tudinho, as galinhas já espalhou tudo, olha lá, dezesseis, aí dezessete, mais um aqui, dezoito, as galinhas já espalhou tudo também, dezenove, e vinte, lá do outro lado tem mais um, vinte e um. Então é isso aí, gente. Agora eu vou recolher tudinho, depois eu mostro pra vocês como é que ficou, valeu? Então é isso aí, gente. Então é isso aí, gente. Então é isso aí, gente. Pronto, gente Cerrando aí O trabalho aí, ó Ficou tudo limpinho, não sei se tá dando pra vocês verem aí Já tá meio escuro aqui Mas, ó, tudo limpinho Detalhe, gente, a gente limpa aqui Mais, porque a Maria Sempre gosta de brincar aqui nesse balanço Aí, cheio de folha Pode ter cobra, alguma coisa assim, né Escorpião, esses bichos Aí por isso que a gente limpa E ela também gosta de andar muito descalço aqui Aí a gente limpa tudinho E vai ficar limpinho, né Porque tem muitos lugares aí que as pessoas não tiram Essas folhas, porque servem de adubo pra terra Mas só que aqui a gente limpa Por causa disso, por causa de cobra Bicho, entendeu Então, é isso aí Ficou tudo limpinho Como vocês estão vendo aí Não sei se vocês estão vendo direito aí Mas tá tudo limpinho Detalhe, gente Desse lado de cá Eu limpo Entendeu? Eu limpo de um lado e limpo de outro Então, aí, gente Tudo limpinho Quando eu não limpo A lua limpa E quem já viu as plantas da lua Olha como é que tão linda, ó Tá tão pegadinha já Se você quiser ver Tem um vídeo lá no canal dela Então, gente Muito obrigado, Eça Vai lá no canal da Vida Simples no Cítico Alu Lá ela tá postando vídeo muito bom Muito top mesmo Valeu Fui Tchau, gente Fui Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente